Já é cobrado em Minas o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, o CRLV, referente ao ano de 2021, que teve a obrigatoriedade suspensa devido à pandemia. Até o final do ano passado, era necessário apresentar o CRLV de 2019. No entanto, com o fim do período de vigência do estado de calamidade pública, agora é cobrado o licenciamento anual. Como desde agosto do ano passado, o documento não é mais emitido em papel moeda e enviado aos endereços dos proprietários, ainda tem muita gente preocupada caso seja parada em uma blitz. A delegada Andréa Mendes Abud, vice-diretora do Detran, orienta o motorista que é possível apresentar o documento de duas formas. Na versão digital, que é possível encontrar no site do Detran para impressão em papel comum ou por meio do aplicativo CDT, Carteira Digital de Trânsito. O porte do certificado de licenciamento é obrigatório, seja na versão digital ou impressa. O código estabelece ainda que caso o proprietário não esteja portando o documento, mas esse veículo esteja licenciado, o agente da fiscalização pode, através do sistema informatizado, checar a situação do veículo. Caso o agente, naquele momento, não tenha condições de acessar o sistema informatizado, esse proprietário, por não portar o documento na versão digital ou impressa, ele pode incorrer na infração do artigo 232, que é conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório. É uma infração leve e sujeita ao proprietário a penalidade de multa e a retenção do veículo até a apresentação do documento. A outra situação diz respeito a conduzir o veículo não licenciado. Nesse caso, é uma infração gravíssima, com multa de R$ 293, sete pontos na carteira de habilitação e a remoção do veículo, conforme previsto no artigo 230 do CTB. Delegada, caso o motorista que estiver conduzindo o carro não seja o proprietário, como pode ser a apresentação do documento? Ele pode ser compartilhado? O proprietário do veículo pode, por meio do aplicativo CDT, compartilhar o documento com até cinco pessoas. Caso ele não faça esse compartilhamento, o condutor deve portar o documento impresso em folha 4. Quem ainda não tem o CRLV, como pode fazer a consulta para saber a situação do documento? Os proprietários podem consultar a situação do veículo no site do DETRAN, detran.mg.gov.br, para verificar se tem débitos de IPVA, de renovação de licenciamento e eventuais multas. Caso não tenha débitos, o documento já é disponibilizado para impressão no site ou no aplicativo, carteira digital de trânsito. Caso tenha débitos, após a quitação dos débitos, se não houver impedimentos administrativos ou judiciais, o documento fica disponível também para impressão no site ou digitalmente por meio do aplicativo CDT. Ouvimos a delegada Andréa Mendes Abud, vice-diretora do DETRAN, repórter Amanda Antunes.